Enfrentando a vida com resiliência Imagine-se no ringue da vida, enfrentando desafios que parecem maiores do que você. É fácil desanimar quando os golpes da vida parecem implacáveis. No entanto, a verdadeira medida de sucesso não é quantas vezes você é derrubado, mas quantas vezes você se levanta e continua lutando. Hoje, vamos explorar como a resiliência pode nos ajudar a vencer as adversidades e conquistar a vitória. A resiliência diante dos golpes da vida à vida é uma série de desafios, muitos dos quais estão além do nosso controle. Como disse o Hockey Balboa, a vida não é sobre quão duro você é capaz de bater, mas sobre quão duro você é capaz de apanhar e continuar indo em frente. Quando somos atingidos por adversidades, nossa resiliência é testada. É fácil desanimar e desistir, mas é fundamental aprender a absorver os golpes e persistir. Enfrentando a adversidade de frente, ninguém baterá tão forte quanto a vida. Porém, não se trata de quão forte pode bater, se trata de quão forte pode ser atingido e continuar seguindo em frente. Quando nos deparamos com desafios avassaladores, é tentador recuar ou evitar enfrentá-los. Mas a verdadeira coragem reside em enfrentar a adversidade de frente, aceitando que seremos atingidos, mas confiando na nossa capacidade de continuar em frente. O verdadeiro significado da vitória a vitória não é apenas sobre vencer todas as batalhas sem dificuldades. Como disse o Hockey, é assim que a vitória é conquistada. A verdadeira vitória vem da capacidade de resistir e persistir, apesar das derrotas temporárias. Ganhar não significa nunca cair. Significa levantar-se cada vez que cairmos. É isso que nos torna verdadeiros vencedores na jornada da vida. A importância da resiliência não importa o quanto você bate, mas sim o quanto aguenta apanhar e continuar. O quanto pode suportar e seguir em frente. É assim que se ganha. A resiliência não é apenas uma habilidade útil. É uma qualidade essencial para alcançar o sucesso e a satisfação na vida. A capacidade de enfrentar desafios com determinação e coragem nos leva a novos patamares de crescimento pessoal e conquistas. Deixe um legado duradouro por fim. Não se lembrarão de você. Se lembrarão da sua reputação. Mais importante do que as vitórias individuais são as impressões que deixamos nas vidas dos outros. Cultivar uma reputação baseada em integridade, resiliência e compaixão é o legado mais duradouro que podemos deixar para o mundo. Enfrentar a vida com resiliência não significa evitar os desafios, mas sim abraçá-los como oportunidades de crescimento e transformação. Lembre-se das palavras inspiradoras de Wok e Balboa e aplique-as na sua jornada pessoal. Seja forte não apenas nas vitórias, mas principalmente nos momentos de dificuldade. Assim, você não só conquistará a vitória, mas também deixará um impacto duradouro no mundo ao seu redor. Legenda Adriana Zanotto